Olá, eleitores do sul de Minas e das nossas cidades aqui da região, do entorno, eu quero assumir um compromisso com vocês, esperei até esse momento reto final, porque muita gente deve ter falado com vocês, então eu quero fazer as minhas propostas para vocês agora e ver se vocês aprovam, certo? Primeiro, quero lutar para derrubar o ICMS de Minas Gerais ao patamar de São Paulo, isso é um compromisso meu de campanha, eu vou fazer de tudo que for possível para modernizar o estado de Minas Gerais e isso significa derrubar o ICMS, tá ok? O ICMS da gasolina, o ICMS da luz, o ICMS do comércio, nós vamos modernizar o estado de Minas Gerais. Segundo, quero combater o alto preço do combustível, quero baixar o preço do combustível aqui em Minas Gerais e nós vamos conseguir isso porque eu sei que eu já tenho um estudo provando que isso é possível. Terceiro, eu quero assumir um compromisso com vocês de abaixar a conta de luz e isso também é possível, para quem conhece sabe, sabe que a tributação é encascada, sabe que o nosso ICMS na luz é 38%, isso não pode continuar, nós vamos baixar ele para 12%. Terceiro, outro compromisso que eu quero assumir com vocês que é sério, abaixar a taxa de esgoto e outro, aonde a Copasa não fizer o tratamento de esgoto, não será cobrado tratamento de esgoto. Gente, tratamento de esgoto não quer dizer colher esgoto jogando de uma elevatória para outra, tratamento de esgoto significa ter lá um local aonde você faz o tratamento de esgoto, aonde você devolve ao rio a água tratada, isso é tratamento de esgoto. Recolher esgoto jogando de uma elevatória para outra, isso não é tratamento, é o que vem acontecendo aqui em Itajubá. E eu quero assumir com você esses compromissos, ainda vou assumir outros compromissos durante a semana que a gente vai estar conversando. Eu quero começar com vocês esses compromissos, eu sei que parece aqui que é difícil, não é outro. Vou assumir um compromisso com vocês aí, quero fazer um rodoanel aqui na entrada de Itajubá para a gente tirar esse trânsito pesado dentro da cidade. Gente, é possível. Pouso Alegre, em 20 anos, fez três rodoanel. Dique um, Dique dois, Dique três. Eu quero fazer também o viaduto lá na piedade, que já está praticamente pronto, é só escavar lá no nível e colocar os blocos e acabou. Então eu vou fazer esse viaduto agora, nesse primeiro mandato, nos dois primeiros anos, eu quero cumprir essas promessas. Tá ok, gente? Eu quero mandar um recado para você. Presta atenção você que mora no bairro Jardim das Colinas, você que invadiu a sua casa e você que não tem a escritura da sua casa. Nós vamos legalizar gratuitamente essa sua situação, tá? Junto ao BNH. Pode ter certeza, gente. Eu não faço promessas que eu não cumpro. Eu tenho esses estudos, sei que é possível e quero contar com você. Beleza? Meu número, 1910. Rogério Gonçalves, deputado federal. 1910. E eu apoio para deputado estadual, doutor Bob. Roberto Sorge ou Roberto Bob. 20, 200. Beleza, gente? Bom fim de semana para vocês e amanhã a gente se vê.